Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje nós vamos responder a perguntas sobre o tema Semana Santa. Será reflexões sobre uma Semana Santa. Gisala, o que diz a codificação sobre a natureza de Jesus? Essa natureza de Jesus diz respeito a se ele era Deus ou não. O Kardec, no livro Obras Póstumas, tem um capítulo inteirinho tratando disso, porque essa questão ainda existe até hoje. Deus é Deus e Jesus é um filho de Deus, como nós todos somos, criados por ele, Deus. Então, Kardec fala, demonstrando todas as passagens dos evangelhos, ele faz uma análise criteriosa, e a gente não vai se detalhar aqui, mas podemos lembrar que nos evangelhos, a todos os momentos, Jesus se refere a Deus como aquele que me enviou. Ora, ele não poderia enviar-se a si mesmo. Então, essa é a questão que se coloca, que nós temos Deus como pai e Jesus como seu filho, que veio para nós, numa missão de nos auxiliar, e nós também somos filhos de Deus. É isso que a doutrina espírita diz a respeito dessa natureza de Jesus. O que fazia Jesus em Jerusalém, naqueles dias que culminaram em sua crucificação? Jesus era judeu, e ele seguia, ele dizia-se que ele seguia, não vinha destruir a lei. Ele seguia todos os cultos do judaísmo, do mosaísmo, e era obrigatório para todos os judeus daquela região irem até o templo para se purificar. Então, ele foi com antecedência, tem todas as histórias dele procurar uma pensão, a história do jumentinho, que ele entrou na cidade com o jumentinho e foi recebido por flores e tudo mais, culminando com a sua crucificação. Era obrigatório para um judeu ir até lá todo ano. Por que seus ensinamentos provocavam as autoridades? Governador, sacerdotes, fariseus, escribas? Olha, vamos pensar que Herodes, a começar de Herodes, que era o rei daquela região judeu, era a autoridade judaica que cuidava da questão civil ali, ele achava que Jesus era a reencarnação ou a ressurreição de João Batista que ele fizera decapitar. Ele fazia, na época, muita confusão com reencarnação e ressurreição. Também ali, nós vamos ver que Jesus, quando ele entrou ali, que ele queria participar das festividades, como um judeu estava cumprindo a lei. Justamente, os judeus acusavam ele que não cumpria a lei. E isso, às vezes, merecia, entre aspas, a pena de morte. Então, Pilatos também não tinha simpatia por ele. Também, Caifás, que era o sacerdote, odiava, porque Jesus expulsou, entre outras coisas, expulsou os mercadores e os cambistas do templo, justamente que faziam parte de família de sacerdotes. Então, tudo isso foi crescendo, a coisa aumentando, gerou um ódio tão grande que eles queriam acabar com Jesus. Eles diziam, nós vamos acabar com ele, porque a nação está em perigo. Ele era considerado um terrorista na época, pelas autoridades que tinha lá naquela região. Como estava o ânimo dos apóstolos nos dias que antecederam a crucificação? Olha, ele não estava bom. Tanto que Jesus, toda hora, a gente vai encontrar naquelas passagens, ele falava, tenha paz, tenha bom ânimo. Jesus, auxiliando-os com boas palavras, para que eles se acalmassem. Todos sabiam que ia ter esses desfechos, tudo isso iria acontecer. Eles estavam muito aflitos, também porque iriam se separar de Jesus. Ora, tinha uma tarefa imensa pela frente, que eles tinham assumido, e eles estavam temerosos, que não iriam conseguir. E também de que corriam risco de morte, de serem também condenados e crucificados. E o ânimo de Jesus, ele se abateu diante do sofrimento que estava por passar? Quando a gente estuda os evangelhos, nesses tempos aí narrados, a gente vai perceber que ele estava assim, não apavorado, ele estava sentindo uma certa fraqueza mortal, ele diz, com essas palavras mesmo. Quando ele sai ali da ceia, conversa com Tiago, Pedro e João, para irem juntos ao orto para fazer a oração, ele diz isso, que estava sentindo essa aflição ali, sabendo que ia passar por tormentosos torturas, sacrifícios e tudo mais. Ele sabia, então ele estava assim. Isso prova que ele tinha a natureza humana ali, naquele momento. Quando o espírito é diferente, ele faz parte da comunidade dos espíritos angelicais, como diz o livro A Caminho da Luz. Então, aí é outra história, mas ele ali, fisicamente, ele estava sentindo fraqueza. O que aconteceu para que o povo de Jerusalém recebesse Jesus com júbilo e poucos dias depois pedissem sua crucificação? Eles esperavam que o Messias fosse um general forte, que derrotasse os romanos, que exploravam através dos impostos os judeus e também não lhes dava soberania. Então, eles tinham realmente essa esperança. Ficaram entusiasmados com a chegada de Jesus. Acontece que desde a entrada de Jesus até a crucificação, os sacerdotes se incumbiram de insuflá-los, essa população toda que estava ali, devia ser muita gente, mais de 100 mil pessoas estavam em Jerusalém naqueles dias, insuflando essas pessoas contra Jesus. Foi o povo que pediu a crucificação? Foi, mas foi manipulado. Ali foi um processo muito triste que levou Jesus até a cruz. Judas foi traidor ou traído? Os dois e também foi injustiçado. Ele traiu Jesus, não é? Porque ele achava que ele era uma pessoa forte. Jesus tinha razão nos seus ensinamentos, mas Judas considerava Jesus muito fraco. Ele conseguia sensibilizar pessoas pobres, doentes, mas não conseguia sensibilizar os poderosos, no raciocínio de Judas. Agora vejam vocês, Judas queria que os poderosos viessem para Jesus, fortalecendo o império, o reino ali da Judéia, e expulsando os romanos. Agora, nesse tempo, é que aconteceu tudo isso. Então, Jesus, no final, foi vilipendiado, foi torturado e tudo mais. Além de Judas e Pilatos, quais são os outros principais envolvidos no episódio? Quem o queria matar? A gente vai falar só dos principais, porque se a gente fosse colocar mesmo as responsabilidades, todo aquele povo que foi manipulado, se deixou manipular, também é responsável. Mas no julgamento de Jesus, vamos começar. Judas que o traiu, vamos depois, ele foi levado para a casa do Anás, depois para a casa do Caifás, depois para Pilatos, depois para Herodes. Então, são pessoas que são, sim, responsáveis mais diretamente. Porém, existe, digamos, um pouco mais de responsabilidade nas costas dos judeus da época, porque foram eles que entregaram Jesus, foram eles que fizeram as acusações, foram eles que não aceitaram os argumentos de Pilatos. Pilatos dizia que ele era inocente. Gente, tem mais de 12 referências a palavras dizendo que Jesus era inocente, que a gente encontra nos evangelhos. Então, era claro para o Pilatos que ele era inocente, tanto que ele não queria executá-lo, não queria. E ele, então, foi por isso que ele entregou, ele foi fraco ali, ele entregou Jesus para os judeus, depois de flagelá-lo, depois de bater nele, de machucar muito, muito, muito. Isso já era ilegal, então ele entregou aí para os outros matarem. Ou seja, o erro dele foi ter entregado, ele não queria matar, mas entregou para quem o queria matar. É verdade que o julgamento e execução de Jesus foram ilegais, mesmo sob as leis da época? É verdade, sim. Existem estudos feitos por juristas brasileiros, também no exterior, muitos, muitos, que pegaram o julgamento de Jesus até a crucificação, desde a prisão, que antecedeu o julgamento, até a crucificação, eles estudaram diante das leis da época lá naquela região. Ora, esse julgamento foi injusto, ele foi ilegal, e foi escandaloso. É o que chegam os juristas e fazem as comparações todas. Jesus não poderia ser preso, para começar, só para começar, não poderia ser preso na quinta-feira à noite, faltava uma hora para ser meia-noite. Ele não poderia ser preso ali. E foi solto no dia seguinte, também não poderia ter ficado solto. Ele foi preso sem argumentos. As testemunhas foram testemunhas falsas. Duas pessoas. Uma depois mudou o seu testemunho. E ele não poderia ser crucificado, porque a crucificação no Império Romano era somente para pessoas. Os miseráveis, os pobres, que não tinham, digamos, cidadania. E Jesus era um cidadão e respeitava toda a lei. Escravos também eram crucificados. Então, ele não poderia ter sido crucificado. Agora, se a gente fizer uma reflexão a respeito da crucificação e o efeito que ela teve na mente daquelas perto de 150, 200 mil pessoas, que depois cada uma foi para o seu país, na antiga Grécia, antiga Turquia, Líbano, etc. Aqueles países dali. Depois chegou até a Europa. A crucificação teve esse efeito. Levou uma mensagem muito forte. Não é mais totalmente ilegal. São muitas as acusações que se faz sobre o julgamento de Jesus. Por que Jesus se deixou executar? Quando poderia se livrar de tudo? Poderia mesmo, mas existia. Veja, a melhor propaganda para o cristianismo desde sempre foi a crucificação. E tinha um monte de gente sacrificando um justo. Crucificando um justo. Uma pessoa extraordinariamente inteligente, sábia, ponderada, totalmente correta. Lógico que para aquela ocasião era até uma coisa muito surpreendente. Jesus também provocou o clero porque ele era mais inteligente, mais sábio, mais caridoso, melhor em todos os aspectos do que o sumo sacerdote. Isso aí foi pisar muito nos calos deles. Então, veja que aquilo ali reuniu a melhor propaganda que poderia se dar para a difusão do cristianismo. O que significa a ressurreição de Jesus no domingo, após a crucificação? Ressurreição é, na verdade, o ressurgimento. A pessoa morre ou desencarna na nossa crença e ressurge no plano espiritual. É isso que significa simplesmente o que a doutrina espírita explica. Não tem essa de ressurreição voltar a utilizar o mesmo corpo. Isso não tem base nenhuma científica. Um organismo vivo. Vamos pegar um corpo humano que desencarnou ou morreu, que é colocado ali na terra ou mesmo sepultado, não importa. A decomposição vai liberar para o meio ambiente muitos átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio, etc. Que vão fornecer alimento, água e tudo mais para outros seres vivos. De forma que, na natureza, é um ciclo que não para nunca. Se alguém vai ressuscitar nesse conceito que muitas igrejas, muitas religiões pregam, se ela vai ressuscitar um corpo que morreu há 200 anos, 300, esses elementos desse corpo devem estar espalhados pela natureza, nas minhocas, nos cavalos, nos cachorros, na água, na geleira e tudo mais. Como é que vão fazer para reunir isso, às vezes tirar de outro organismo? Eu posso ter no meu organismo elementos, átomos, moléculas que pertenceram a esses 300 mil anos passados. Entenderam? Então, não tem sentido. Bom, queridos, nós vamos encerrando aqui. Nosso tempo já esgotou um pouco. Tudo que nós falamos aqui, vamos refletir. Que a Páscoa é muito interessante e tem a validade dela porque reúne famílias, ainda que seja para comer chocolate, mas ali é um momento muito gostoso. É um momento do perdão, um momento da tolerância. para a gente, nesses momentos, a gente fazer aquilo que Jesus vinha pregando e, por isso, também se sacrificou por nós. Mas a Páscoa é muito interessante, muito bonita, mas não vamos esquecer de quanto que Jesus lutou enquanto esteve entre nós. Então, vamos fazer as nossas preces a Ele em silêncio, no nosso segredo, no secreto do coração, e vamos curtir, sim, essa semana e a sua finalização na Páscoa. Até a próxima vez, queridos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto